Um idoso de 66 anos e um rapaz de 21 morreram afogados em um açude na área rural de Entrefolhas, no Vale do Rio 12. Testemunhas acionaram os bombeiros contando que José Gomes da Silva tentou atravessar as águas, mas não conseguiu. Lucas Alves está de volta com esse caso de afogamento. Lucas? O Saulo, que história triste, viu? O senhor José Gomes da Silva, com 66 anos, estava pescando quando tentou atravessar o açude a nado e ele acabou se afogando. Já Lucas Almeida Santos, um jovem de 21 anos, entrou do outro lado do açude tentando assim alcançar a vítima a nado, mas, segundo o corpo de bombeiros, também não conseguiu permanecer nadando por muito tempo e, de forma heróica, também acabou se afogando. O registro foi na noite desta quinta-feira, no córrego São Silvestre, em Entrefolhas. Ainda segundo o corpo de bombeiros, o açude fica aos fundos de uma casa de uma das testemunhas. Ela informou que estava sendo, na casa, realizado um encontro de amigos no momento do acidente e lá tinham várias pessoas na casa e em volta do açude. O local, segundo o corpo de bombeiros, tem aproximadamente de 5 a 6 metros de profundidade. E, ontem à noite, a equipe do corpo de bombeiros realizou as varreduras nos locais, apontados pelas testemunhas, com o uso de bote, lanternas e varas de bambu. Mas não encontraram o corpo de bombeiros, não encontrou o corpo das vítimas. Nesta manhã, na manhã de hoje, o corpo de bombeiros militares retornaram ao local para dar continuidade, assim, das buscas. Ok, Lucas, obrigado pelas suas informações aqui no Balanço Geral. Infelizmente, né? Um idoso e esse rapaz morreram aí afogados na área rural de Assucenda. Mas agora, ainda está fazendo muito calor, muita gente quer se refrescar em lagoas, rios, em alguns açudes. Mas, infelizmente, é muito perigoso. Principalmente quando as pessoas não conhecem a região, não conhecem essa área onde tem água. E, muitas das vezes, tem correnteza. Quando não tem correnteza, tem aqueles conhecidos buracos. Pode estar raso aqui, mas um metro à frente tem uma profundidade gigantesca e a pessoa não está preparada e vai embora mesmo, infelizmente. Pode estar raso aqui, mas um metro a frente tem uma boa parte. Tchau, tchau